Olá, meus amiguinhos do Infantil 3! Então, vamos começar nossa aula e hoje nós vamos falar sobre algo bem legal. Nós vamos falar sobre toys. Toys são brinquedos. Este brinquedo aqui é a bola, ball. Este brinquedo é a boneca, doll. Este brinquedo é o skateboard. E este brinquedo é a bike. Então, vamos repetir? Ball, doll, skateboard, bike. Você tem uma bike? Ótimo! Muito bem! Agora nós vamos fazer a nossa atividade do livro de inglês. Vamos lá? Ok, então esta aqui é a página 25 do livro, Find and Color. Então, você vai pintar, né? Nós temos quatro brinquedos aqui que você vai encontrar esses quatro brinquedos. E você vai pintá-lo. E você vai pintar onde tem um pontinho preto. Somente onde tem um pontinho preto, né? Você vai pintar. E aí você vai descobrir os quatro brinquedos que nós aprendemos hoje, né? Skate, ball, doll e bike. Ok? Então, esta é a nossa atividade de hoje. Bem simples. Na semana que vem nós temos mais atividade de inglês e mais aula. Até lá! Bye!